Olá meu amigo Rádio Amador, segue nossa antena aqui Dual Band tá, em breve vamos ter uma tri-band também, ela responde VHF e UHF, então ela acompanha aqui um haste de inox aqui para fazer o plano terra do dipolo e um haste para fazer o sistema irradiante do dipolo, esse mastro aqui não acompanha porque é muito grande, os corrisos não entregam, aí vai uma base de alumínio, um conector duplo aqui UHF e duas abraçadeiras aqui de astros zincados para aguentar o tempo, vamos só ver de perto aí pessoal, aqui ó, você conecta sua antena com seu cabo aqui, o UHF e do outro lado você conecta para Balfeng, IAESO, Kenyut, Motorola, enfim, o rádio que você tiver aí, temos N opções de conectores aqui, mas esse kit em si só vai antena, você tem o cabo e vendido a parte, tá bom? Então vai uma base de alumínio, todos os parafusos aqui aparecendo aqui são de aço inox tá, a gente vê aqui de perto ó, aguentar o tempo mesmo, o conector que ele tem um tratamento químico que é bem especial, banho de ouro né ó, para aumentar as transmissões aí, reduzir as perdas do sinal né, e aqui ó, como a gente pode ver de perto aqui ó, abraçadeira de aço zincado para aguentar o tempo mesmo, base de alumínio, antena dispensa comentários né, que é a nossa também, 100% nacional, e a haste aqui ó, antena de polo, tá? E é isso aí ó, produto nacional gerando empregos aqui no Brasil, você comprar os produtos da nossa marca aqui, você acaba contribuindo para a geração de empregos aqui no Brasil, produtos 100% desenvolvido aqui no Brasil e manufaturados aqui no Brasil, gerando a economia, fazendo a roda crescer aí e gerar bem aí, e contribuindo para a geração de empregos, tudo com recursos próprios, se você ver nossos vídeos também, você colabora com a tecnologia aqui, nós reaplicamos lá os recursos em prol do desenvolvimento e pesquisa aqui da engenharia, tá bom gente, muito obrigado aí, um abraço e até a próxima aí, valeu hein, não se esquece de se inscrever no nosso canal aqui e deixar seus comentários aqui, empresa nacional gerando empregos aqui no Brasil, antena de polo, VHF UHF. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto